Uma grande aflição dá pra ver que invadiu o seu peito No teu rosto eu vejo tua alma que está aflita Tu procuras alguém que te ajude, mas não consegue encontrar Solução para os problemas seus, é só Deus quem pode lidar O meu Deus é maior do que tudo, maior que o problema que você enfrenta Pois por onde você caminhava, ele estava perto de você No teu rosto caiu uma lágrima, então uma frase ele escreveu Ó meu filho, tu és escolhido, ungido de Deus Pode pedir com fé, pois a vitória é de você Tudo que você já passou, hoje te dou por merecer Um grande troféu, eu te entrego por vencer Pois tu merece o meu amor, muito mais ainda tenho pra você Um grande troféu, eu te entrego por vencer O meu Deus é maior do que tudo, maior que o problema que você enfrenta Pois por onde você caminhava, ele estava perto de você No teu rosto caiu uma lágrima, então uma frase ele escreveu Ó meu filho, tu és escolhido, ungido de Deus Pode pedir com fé, pois a vitória é de você Tudo que você já passou, hoje te dou por merecer Um grande troféu, eu te entrego por vencer Um grande troféu, eu te entrego por vencer Pois tu merece o meu amor, muito mais ainda tenho pra você Pode pedir com fé, pois a vitória é de você Tudo que você já passou, hoje te dou por merecer Um grande troféu, eu te entrego por vencer Pois tu merece o meu amor, muito mais ainda tenho pra você Muito mais ainda tenho pra você Muito mais ainda tenho pra você Um grande troféu, eu te entrego por vencer Um grande troféu, eu te entrego por vencer Depois de fazer tantos milagres De pregar parábolas e sermões De curar os corações entristecidos E a alimentar tão grande multidão O profeta Isaías tinha dito Que sofreria pelas nossas transgressões O povo escolheu a barrabás E o mestre o deixarão para trás Mas hoje quero Jesus em minha vida Se hoje tem milagre em minha vida É porque eu aceitei esse Jesus No passado carregou aquela cruz Para que hoje eu esperasse a sua vida Meu amigo só existem dois caminhos Decida logo qual tu vai se andar Eu te aconselho ficar com Jesus Cristo De braços abertos Ele está te esperar O profeta Isaías tinha dito Que sofreria pelas nossas transgressões O povo escolheu a barrabás E o mestre o deixarão para trás Mas hoje quero Jesus Mas hoje quero Jesus em minha vida Se hoje tem milagre em minha vida Se hoje tem milagre em minha vida É porque eu aceitei esse Jesus No passado carregou a barrabás No passado carregou aquela cruz Para que hoje eu esperasse a sua vida Meu amigo só existem dois caminhos Decida logo qual tu vai se andar Eu te aconselho ficar com Jesus De braços abertos Ele está te esperar Eu te aconselho ficar com Jesus Cristo De braços abertos Ele está te esperar No princípio criou Deus Os céus e a terra era sem forma e vazia Não havia luz Mas Ele fez clarear o dia E viu Deus que tudo isso era bom Pensou em tudo e disse Acha muita semente para frutificar E as grandes águas que separou As chamou de mar E no céu lindos luceiros para iluminar Fez o homem sua imagem e semelhança para o adorar Entregou nas suas mãos a chave daquele lugar E do seu lado a disjuntora para a família formar Você é abençoado por Deus Você é abençoado por Deus Ele te formou Ele sempre te amou Hoje Ele faz, faz tudo novo Se o teu dia é escuro Ele faz clarear Se estiver em frente ao mar Hoje Ele abre o mar de novo Fez o homem sua imagem e semelhança para o adorar Entregou nas suas mãos a chave daquele lugar E do seu lado a disjuntora para a família formar Você é abençoado por Deus Ele te formou Ele sempre te amou Hoje Ele faz, faz tudo novo Se o teu dia é escuro Ele faz clarear Se estiver em frente ao mar Hoje Ele abre o mar de novo 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 Existe meu irmão Tempo para todas as coisas E se Deus prometeu Tá falado é somente esperar As páginas que ele escreveu podem ser diferentes Mas saiba que ele não faz como a gente Você precisa somente esperar Você precisa somente esperar As páginas que ele escreveu podem ser diferentes Mas saiba que ele não faz como a gente Você precisa somente esperar É hoje que Deus vai fazer Pode acreditar Foi Ele que te amou E sempre vai te amar Foi Ele que escreveu A história da tua vida Quando Ele faz e promete É Ele que faz Não é filho do homem Pra voltar atrás Por isso Ele faz Hoje em tua vida As páginas que ele escreveu podem ser diferentes Mas saiba que ele não faz como a gente Você precisa somente esperar As páginas que ele escreveu podem ser diferentes As páginas que ele escreveu podem ser diferentes Mas saiba que ele não faz como a gente Você precisa somente esperar É hoje que Deus vai fazer Pode acreditar Foi Ele que te amou E sempre vai te amar Foi Ele que escreveu A história da tua vida Quando Ele faz e promete Ele que faz Não é filho do homem Pra voltar atrás Por isso Ele faz Hoje em tua vida Por isso Ele faz Hoje em tua vida Quero falar de um homem Que foi provado Era temente a Deus Mas foi humilhado Perdeu tudo o que tinha O seu gado, sua plantação Viu morrer todos os seus filhos Jó chorou então Satanás não estava contente Pois o servo Jó Não havia murmurado Pediu para tocar em sua vida E umas feridas Surgiu em seus braços De repente estava lepros De repente estava lepros Não andava mais entre o povo Queria conversar com os amigos Mas eles diziam Deve ter pecado Jó amado Jó amado Jó foi restaurado Jó foi restaurado Deus tudo o que deu A provação é difícil A provação não é fácil Se está sendo provado Sai mais mesmo, irmão Tu vai ser aprovado Já tem uma folha Satanás não estava contente, pois o servo Jó não havia murmurado Pediu para tocar em sua vida e umas feridas, surgiu em seus braços De repente estava leproso, não andava mais em triunfo Queria conversar com os amigos, mas eles diziam, deve ter pecado Jó amaldiçoou seu dia, mas o seu servo só o adorou Falou para sua mulher, tu não temes a Deus, ele tudo nos deu, ele mesmo nos tomou Sei que o meu detetor vive, o impossível vai acontecer Satanás saiu envergonhado, Jó foi restaurado, Deus tudo me deu A provação é difícil, a provação não é fácil Se está sendo provado, sai, mas meu irmão, tu vai ser aprovado Tu vai ser aprovado As vezes a enfermidade chega e não bate na tua porta Vai chegando, não pede com licença, se preocupa nesta hora Pede teu sono, não tem hora pra dormir No seu trabalho fica difícil pra sorrir No pensamento, pensar todo momento, é difícil eu resistir Pediu ajuda para o homem ao médico e até já consultou Te receitou um longo tratamento, mas não adiantou Mas eu te afino, recorre a Deus o teu Senhor Fez no passado, ele não mudou Eu te ajudo, meu irmão em oração Ele é o melhor doutor Ele conhece tudo, conhece a emoção Contra os batimentos, que faz o teu coração Te conhece por dentro e por fora Para ele nada é oculto Acredite, meu irmão É o médico dos médicos, ele não te engana não Na sala do consultório, tem que entrar de joelho no chão Não precisa pedir exames, pois o seu diagnóstico É te dar a solução Pediu ajuda para o homem ao médico e até já consultou Te receitou um longo tratamento, mas não adiantou Mas eu te afino, recorre a Deus o teu Senhor Fez no passado, ele não mudou Eu te ajudo, meu irmão em oração Ele é o melhor doutor Ele conhece tudo, conhece a emoção Contra os batimentos, que faz o teu coração Te conhece por dentro e por fora Para ele nada é oculto Acredite, meu irmão É o médico dos médicos, ele não te engana não Na sala do consultório, tem que entrar de joelho no chão Não precisa pedir exames, pois o seu diagnóstico É te dar a solução Ele conhece tudo, conhece a emoção Contra os batimentos, que faz o teu coração Te conhece por dentro e por fora Para ele nada é oculto Acredite, meu irmão É o médico dos médicos, ele não te engana não Na sala do consultório, tem que entrar de joelho no chão Não precisa pedir exames, pois o seu diagnóstico É te dar a solução Não precisa pedir exames, pois o seu diagnóstico Deus é tão difícil prosseguir nesse caminho Quantos momentos eu pensei estar sozinho Mas sei, Senhor, que tu nunca me abandonou Deus, quantas flechadas atiraram no meu peito Miraram alvo, mas tu me desce o livramento Sou um soldado Sou um soldado que prossigo sem recuar Deus, em oração, tu lhes diz meus pensamentos Confie em ti e termina o sofrimento Assume a guerra e mostre que és comigo Deus, me ajuda a vencer esta batalha Aqueceram contra mim grande fornalha E os meus inimigos querem me ver no chão Deus, entrego em tuas mãos na minha vida Pois agora eu não vejo outra saída Me ajuda e me faz um campeão Deus, quantas flechadas atiraram no meu peito Miraram alvo, mas tu me desce o livramento Sou um soldado que prossigo sem recuar Deus, em oração, tu lhes diz meus pensamentos Confie em ti e termina o sofrimento Confie em ti e termina o sofrimento Assume a guerra e mostre que és comigo Deus, me ajuda a vencer esta batalha Aqueceram contra mim grande fornalha E os meus inimigos querem me ver no chão Deus, entrego em tuas mãos na minha vida Pois agora eu não vejo outra saída Me ajuda e me faz um campeão Aqueceram contra mim grande fornalha Você tanto perdiu, você tanto buscou É o que você mais quer Perdiu nas madrugadas Essa hora esperada, esse dia chega Na oração tu pediu, o teu pai te ouviu Tua bênção chegou Pode comemorar e alegre ficar Tua hora chegou É bênção chegou Na parte de Deus É bênção Que vem lá do céu Você esperou Sua bênção chegou Vem do Emmanuel Eu Você tanto perdiu, você tanto buscou É o que você mais quer É o que você mais quer Perdiu nas madrugadas Essa hora esperada, esse dia chega Na oração tu pediu, o teu pai te ouviu Tua bênção chegou Pode comemorar e alegre ficar Tua hora chegou É bênção Na parte de Deus É bênção É bênção Que vem lá do céu Você esperou Sua bênção chegou Vem do Emmanuel É bênção Da parte de Deus É bênção Que vem lá do céu Você esperou Sua bênção chegou Vem do Emmanuel Vem do Emmanuel Vem do Emmanuel Vem do Emmanuel Onde está o teu talento? Onde está o teu talento? Quem te pergunta é o Senhor Será que já enterrou Onde está o teu talento? Onde está o teu talento? Onde está o teu talento? Quem te pergunta é o Senhor Será que já enterrou Onde está o teu talento? Será que já esqueceu De tudo que Deus te deu Tua vida não é a mesma De quando você louvava A igreja se alegrava Sentia a glória de Deus Sentia a comunhão Na tua pregação O Senhor abençoava Na tua oração Onde colocava a mão Os enfermos Deus curava Mas hoje está desanimado Neste mundo de pecado Mas Jesus ainda te ama Valorize o teu talento Fique de pé neste momento Jesus Cristo Use agora o teu talento 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 O Senhor está voltando Na tua vida Ele tem um plano use agora o teu talento, use agora o teu talento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos se partir, com fé e esperança, sofreram neste mundo, mas tiveram confiança. Em conhecer a cidade que fica lá no além, eu sei que ao ressuscitar todos vão ver, a Jerusalém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL